Música Que caminho Meu amor Era seguido Não sei como Não senti quando batia Nem sangrou meu coração Nem ortei Querido dia Ai querido Eu tenho Pecado bom Eu tenho pecado Beijar o branco nos teus olhos Sentei o sofrido Entre o mundo e os outros lábios Beberás Com o meu coração É assim Ei Que lábio O meu beijo foi Esquecido Que caminho Meu amor Terá seguido Não é assim como Não senti quando batia Que sangrou meu coração Eu vou ter que fugir Ai querido Eu tenho pecado E quero pecar contigo Beijar o branco nos teus olhos answered Beijar o branco nos teus olhos Não seじゃ E se Eu ent Medigo Se Eu Ou Não perd mais Se voa, se voa, se voa, se voa.